E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como você deixa o seu pendrive bootável para você fazer a instalação em qualquer máquina, utilizando aí o programa Rufus. Então, vamos lá! Bom galera, vamos lá, aqui para o procedimento. A primeira coisa a se fazer é você plugar o seu pendrive aí no seu computador. Prontinho, coloca aqui em computador, tá aqui o meu pendrive, olha só. É, galera, esse procedimento ele vai formatar o seu pendrive, então faça um backup, salva todos os arquivos que contém aqui na sua unidade, né, do seu pendrive, para o seu computador. Salva todos os arquivos aí, beleza? Porque esse procedimento aqui vai formatá-lo. Então galera, enfim, colocou o pendrive, beleza. Vai fechar aqui, você vai abrir aqui, ó, agora o programa Rufus. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele é portátil, não necessita de instalação, vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para você baixar. Baixado ele você vai abrir, vai aparecer uma caixa de aula, pega o tom do sim ou não, vocês clicam em sim. Aqui nessa tela você clica em não e o programa abre. Bem simples aqui pessoal, olha só. Temos aqui para você selecionar a sua ISO. Aqui ele já selecionou o seu pendrive, olha só. Cuidado aqui para não selecionar outra passão. Vocês podem ver, de 8GB. Que é o meu pendrive de 8GB unidade D, beleza. Ele já selecionou aqui o meu pendrive. Você seleciona aqui, certo? Não mexe nada aqui, ó. E vem só aqui clicar nesse disquete aqui, ó. Selecione a imagem ISO, você dá um clique. Aí você procura a sua imagem ISO, que no meu caso está aqui, ó. Windows. Vou abrir. Ele reconhece aqui a minha imagem ISO. Já está tudo no ponto. É só clicar aqui em iniciar, ok? Você vai clicar aqui em iniciar. Ele faz aí o processo de deixar o seu pendrive bootável, ok? Galera, para alguns computadores, caso chegue a não funcionar, quando você fizer aqui o seu pendrive bootável, você vai fazer novamente. Só que vai vir aqui, ó. Nessa parte, vai aqui, ó. Tipo de passão do sistema de destino. Você dá um clique aqui. Vai mudar passão MBR para UF. Ou você pode clicar nessa daqui também, IGPT, para você fazer o seu pendrive bootável. É que de outra maneira, que alguns computadores, pessoal, chega a não reconhecer o pendrive bootável, ok? Máquinas mais novas têm essa pequena incompatibilidade. Mas a grande maioria, aqui no padrão, ó. A primeira mesmo, já reconhece perfeitamente, ok? Beleza. Aqui, deixe somente as opções aqui marcadas. Formatação rápida. Criar disco bootável. Com aqui, ó. A sua ISO, que você escolheu. Aqui, criar nomes, destinos e ícones. Beleza. E é só clicar em iniciar. Ok. Pronto, pessoal. Agora é só aguardar até que ele faça todo o processo e deixar o seu pendrive bootável, ok? Coisa bem simples. Galera, aqui foi mesmo só. Selecionou o pendrive e escolheu a imagem ISO. E clicou em iniciar. Como eu dei esse exemplo aqui, né? Para alguns computadores, caso não reconheçam o boot, você pode mudar aqui o estilo de destino do sistema. Mas, a grande maioria, só o padrão aqui já funciona. Pronto. Ele já começa aqui todo o processo de copiar os arquivos da imagem ISO para o seu pendrive. E pronto, pessoal. Vamos aguardar até que esse processo seja finalizado. Pronto, pessoal. Bem rápido. Ele já finalizou aqui, ó. Pronto. Pode clicar em fechar. Vamos aqui em computador. E olha só. Está aqui o nosso pendrive. Agora eu vou aqui ejetá-lo. E vou colocar ele novamente. Para ver que ele vai reconhecer, ó. Que agora está bootável. Vou fechar aqui que ele abriu. Olha só, pessoal. Já aparece aqui o ícone do sistema do Windows 10, ok? Na imagem ISO. Está aí, galera. O pendrive aqui bootável no ponto para fazer aqui a instalação aí na sua máquina. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje, deixa o seu gostei aqui embaixo. Se é novo no canal, te inscreve e ativa o sininho para receber os novos vídeos que eu vou postar aqui. Vou ficando por aqui e até mais.